Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo reduziu a projeção de queda do PIB, o produto interno bruto, para este ano. Os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salva. E a Paulo La Salva, quais são as suas informações? Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Essa revisão em relação ao comportamento da economia brasileira neste ano ocorreu no relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério do Planejamento. No relatório anterior de maio, a previsão era de queda do PIB em 2016 de 3,8%. Já no relatório divulgado hoje pelo Ministério, essa redução vai ser menor, de 3,1%. Segundo o relatório do Ministério do Planejamento, isso se deve a uma perspectiva de recuperação da economia neste segundo semestre. O relatório de receitas e despesas também apresenta variações em relação ao relatório de maio. Ocorreu, por exemplo, neste período, uma frustração de receitas de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Isso ocorreu por dois motivos. Depósitos feitos pelo governo federal na justiça para o pagamento de dívidas e também a partir da queda na arrecadação de alguns impostos. Ao mesmo tempo, ocorreu um aumento de despesas de 8 bilhões e 600 milhões de reais. Principalmente por conta da ampliação dos benefícios sociais pagos pela Previdência Social e também o aporte extra realizado pelo governo federal no mês passado ao estado do Rio de Janeiro de 2 bilhões e 900 milhões de reais para o estado utilizar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que ocorrem na capital carioca a partir do mês que vem, principalmente no reforço da segurança. Mesmo com essas variações classificadas pelo governo como risco fiscal, o Ministério do Planejamento não fez um contingenciamento de gastos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 170 bilhões de reais. Isso porque considerou que essas variações, esse risco fiscal é específico, momentâneo deste período e não deve se repetir, pelo menos totalmente, no decorrer do ano. Agora, a nova revisão, o novo relatório de receitas e despesas só vai ser divulgado pelo governo federal em setembro. Bom, Leandro, essas são as questões relativas à economia, mas você iria me perguntar também questões relativas à segurança pública, não é isso? Isso, Paulo, é sobre aquelas pessoas que foram presas ontem, acusadas de planejar um atentado terrorista aqui no Brasil. Quais são as informações que você tem sobre isso? Olha, essas pessoas ontem foram levadas para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São, ao todo, 10 pessoas que vão ficar presas lá por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a justiça julgue necessário para as investigações. Elas foram acusadas de, supostamente, serem um grupo terrorista no Brasil que tem um elo com o Estado Islâmico, que, desde o fim de 2013, ocupa partes da Síria e do Iraque, promovendo o terror no Oriente Médio e também generalizando atos terroristas ao redor do mundo. A Operação Hashtag, que foi deflagrada ontem, foi essa operação que capturou, que prendeu essas pessoas. Ela foi anunciada junto com as prisões pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A Operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo, em Curitiba, de acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. E uma parceria dos Ministérios da Integração Nacional e da Agricultura com a empresa americana Google vai permitir que as pessoas tenham informações em tempo real sobre desastres naturais aqui no Brasil. Os alertas vão ser publicados antes, durante e depois dos ocorridos, com avisos meteorológicos, números de emergências, links para doações, notícias atualizadas e demais medidas executadas pela Defesa Civil Nacional. E começou o processo de cruzamento de dados para evitar fraudes no programa Bolsa Família. A ideia é garantir o benefício a quem realmente precisa. As informações com o repórter Gabriela Noronha. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai reforçar a fiscalização no programa Bolsa Família. O objetivo é evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa. Aqui ao meu lado, o ministro Osmar Terra, que vai explicar melhor como vai funcionar esse novo grupo de trabalho. Ministro, como que vai funcionar agora as ações? O que está previsto aí que o ministério vai desenvolver? O ministério organizou já há algumas semanas um grupo de trabalho envolvendo vários outros ministérios, mais a Polícia Federal, do Ministério da Justiça, mais o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas. Trocando informações entre esses ministérios, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas, nós estamos unificando os critérios para triar o programa, ver quem realmente precisa e quem realmente não precisa. Porque cada instituição dessa estava trabalhando com critérios diferentes. Então, nós unificamos os critérios e segunda-feira que vem, começa uma operação pente fino, em cima de uma grande base de dados, a maior base de dados reunidas até hoje para trocar, para cruzar informações. E quantas famílias recebem hoje o benefício do programa? Bolsa Família hoje chega praticamente a 14 milhões de famílias, é mais de 50 milhões de brasileiros, que dependem desse programa para não ficar na pobreza extrema. Então, é um programa que está mantendo, o objetivo é manter essas famílias, é complementar a renda delas e procurar, dentro agora de uma perspectiva nova, fazer com que essas famílias também progridam, se emancipem e tenham uma renda maior e não fiquem dependendo todo o resto das suas vidas de um programa com o Bolsa Família. Mas o programa está ali para ajudar essas famílias enquanto elas precisarem e focalizar naqueles que realmente mais precisam e não naqueles que usam o dinheiro público sem ter necessidade dele. Até o fim de agosto, cerca de 1.500 profissionais de saúde vão ocupar vagas do programa Mais Médicos. Hoje, cerca de 600 médicos, entre brasileiros formados no exterior e profissionais cubanos, foram recebidos pelo governo brasileiro. A ideia é garantir a continuidade do atendimento em todo o país. Uma multidão de jalecos. São 300 brasileiros e 305 cubanos formados em medicina em Cuba e em outros países da América Latina. Eles são os novos integrantes do programa Mais Médicos e foram recebidos nesta sexta-feira pelo governo brasileiro. Eu quis me inscrever no Mais Médicos porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde, aonde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam. Rodrigo tem apenas 26 anos e se formou na Bolívia. Ele acredita que é um privilégio poder voltar às origens e levar a atenção básica para as tribos indígenas de Rondônia, estado de onde veio. De todos os 300 brasileiros, eu sou o único que estou indo para indígena, voltando às origens, que é 200 quilômetros e tem duas tribos na minha região. Márcia saiu de Acrelândia, no Acre, estudou na Bolívia e agora vai trabalhar em Três Pontas, Minas Gerais. Nessa caminhada, uma das lições mais importantes que ela aprendeu foi como ajudar o próximo. Eu espero poder ajudar o maior número possível de pessoas na cidade que eu vou, poder ajudar na prevenção das doenças crônicas, fazer saúde itinerante, fazer visitações nas casas, tudo que abrange a saúde, que possa melhorar a qualidade da saúde da população da cidade onde eu vou estar, eu pretendo fazer. Ainda há outros profissionais que virão ao Brasil até agosto para atuar nesta nova fase do programa. Márcia, Mattiello e Rodrigo, esses são só três dos 1.500 médicos que estão chegando para atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços de saúde básico. Essa população tinha que viajar por quilômetros para encontrar atendimento. A ideia do programa é diminuir essas distâncias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o atendimento nas unidades básicas de saúde pode melhorar o serviço do SUS como um todo. Toda essa estratégia é uma estratégia que trará resultados permanentes para o Brasil. O programa Mais Médicos é um programa permanente, os bolsistas são transitórios até que ele se complete como um programa que conseguiu e conseguirá atender os seus objetivos de colocar os médicos bem formados, bem qualificados, com residência, atendendo a população nos mais distantes locais do Brasil. Quanto melhor a qualidade da consulta no posto de saúde, menos exames, menos consultas especializadas, menos exames também que serão solicitados de imagem, exames laboratoriais, e com isso nós vamos reduzir o custo da estrutura de saúde no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto